Olá! Começando mais um vídeo. Eu sou a Karen do Minha Cozinha Minha Renda. Meu povo, o vídeo de hoje é um vídeo da nossa rotininha aqui, trabalhando. Eu não vou falar pra vocês que vai ser um vídeo de vendas, porque eu não consegui filmar muita parte das vendas. Mas eu vou mostrar pra vocês o meu preparo, a minha rotininha aqui de um dia normal, de durante a semana, tá bom? Vou mostrar pra vocês um pouco o que a gente conseguiu gravar, mas espero que você goste desse vídeo. Se você gostou, já vai deixando aquele... Não, se você gostou não, porque você não assistiu ainda, né? Espero que você goste desse vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Bora! Meu povo, é uma sexta-feira e eu vou fazer um combo de filé de peixe com macarrão ao molho pesto, tá? Eu vou mostrar pra vocês a receitinha do molho pesto, bem simples e fácil. Eu não consegui filmar pra vocês muito a parte de vendendo ele, até porque não saiu muito bem, tá? Mas eu fiz só um dia ainda, não vendi outros, então não sei como vai ser nos próximos dias. É um combo que ficou muito gostoso. Eu fiz pra gente almoçar, pra vocês terem uma base e vocês vão aprender a receita também, tá bom? E é isso, fica com o vídeo aí que vocês vão gostar. Já tava aqui ó, lavando uma loucinha e aí também já deixei uma salada higienizando aqui na água sanitária. Tem um peixinho descongelando, eu vou usar o filé de merluza. Eu já tinha deixado ele descongelando na geladeira, mas ele ainda tá um pouquinho congelado, então coloquei ele um pouquinho aqui pra fora. Tava limpando meus fogões e agora eu vou colocar as pecinhas aqui. Eu coloquei as pecinhas aqui na máquina de lavar, aí ela acabou de terminar de lavar aqui, vou pegar elas. E aí 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 Mas caramba, tenho esse fogão há 10 anos e ainda fico Sofrer uma por essas peixinhas. E aí 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 Tudo limpinho, agora deixa eu tirar meu chinelo, colocar o sapato, porque se eu não coloco, termina o dia com dor nas costas, dor nas pernas. Agora sim. Teve uma seguidora que me deu uma dica de salada, eu sempre deixava o meu no pé, né? Ia higienizando pouquinho em pouquinho, pra não perder. E só que às vezes quando acabava, ficava na hora da correria, ficava muito difícil colocar pra higienizar, porque a candida pede pra água sanitária, né? Pede pra deixar pelo menos 10 minutinhos. E aí, ficava muito difícil pra mim, ficar esperando e tudo mais. Uma seguidora deu uma dica pra não perder, que é deixar as fodas na água dentro da geladeira. Gente, dá muito certo. Então, eu lavo aqui, higienizo, encho meu pote de água e deixo elas na água mesmo. Olha só, tá mergulhado na água, tá vendo, meu povo? Já tudo lavado e higienizado. E assim faz com que ela fique na geladeira e dure um tempão. Não, 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 não. Não, não, não. Não, minha deus. ae E assim ficou pronto. Meu povo, separei aqui os ingredientes do molho pesto. Ó, eu vou usar castanha de caju. Pode ser qualquer castanha que você tenha aí. E se você quiser colocar também, não precisa, tá? Mas o tradicional molho pesto vai castanha. Tem também aqui folhas de manjericão, alho, pimenta sal, manteiga derretida, queijo parmesão. Eu tive que fazer uma mistura aqui, porque eu tinha um pouco de queijo parmesão fresco e um pouco de saquinho. Então eu fiz meio a meio, tá? Mas o ideal é usar o fresco até porque ele sai mais barato. Mas como eu tinha de saquinho aqui, eu misturei. E aí temos também azeite. Só bater tudo no liquidificador que vai virar um molho delicioso. Vou começar jogando a manteiga aqui, ó, que é um pouco mais líquido, pra poder bater tudo melhor. Manjericão, alho. Depois eu vou deixar na descrição pra vocês as quantidades, tá? Porque esse molho não tem erro. Você só vai errar se errar as quantidades. O sal é só uma pitada pra realçar tudo aqui, porque o parmesão já tem sal, tá, gente? Vou pôr um pouco de azeite aqui e depois eu vou pondo mais, até chegar na textura que eu quero. Isso aqui pra acompanhar um pãozinho. Meu povo, que delícia! Esse molho aqui, ele tem validade de 4 a 5 dias na geladeira, tá? Nesse caso, vocês podem deixar armazenado e ir fazendo, né? Colocar como uma massa, assim, no cardápio de vocês, que dá muito certo. Você não usa muito dele, sabe? Ele é só pra temperar o macarrão mesmo. Peguei um pão duro aqui pra raspar melhor. Dá uma raiva, né, desses pouquinho que fica no liquidificador. Eu tinha um liquidificador que soltava tudo o fundo. Aí eu consegui arraspar bem, esse aqui não solta. Carambola! E olha, rendeu bastante, viu, gente? Depois se sobrar, eu vou é colocar pra comer com uma torradinha. Que eu também sou filha de Deus, né? Mas é isso, meu povo. O peixe eu vou empanar na hora, na panko. Porque eu não quero perder, sabe? Se sobrar, eu gosto de fazer o peixe de outras formas também. Então aí eu não perco ele. Também vou fazer o macarrão na hora. Meio loucurinha, né? Mas eu vou fazer. Vou cozinhar ali na hora. Já pego a aguinha quente da torneira. Coloco no fogo mais alto. Cozinho o macarrão enquanto já vou finalizando, preparando os outros ingredientes do prato. Vai dar certo. Vamos lá, até eu não sei, sabe, gente? Se vai sair, se vai vender. Porque tem tantas outras opções ali também. Então eu não quero perder nada. É um pratinho que eu consigo fazer na hora. Só deixar o molho pesto pronto mesmo. A hora que chegar o primeiro pedido, eu mostro pra vocês. Fala, oi. Tudo bom? Vocês vêm dizendo aqui. É pra usar, vai trocar o óleo velho lá. Peguei um saquinho aqui pra mostrar pra vocês de chips. Ó, a gente fez uma nova produção. E agora compramos o saquinho certinho. Selou perfeitamente. Então, seladora aprovada, gente. E ó, fica bem bonitinho. Agora o saquinho não fica mais tão apertado, né? Deu pra colocar bem e, sei lá, muito bem. Agora chegou a hora da dona do canal. Não, não é a Laika mais. A Laika perdeu o posto. Oi. Oi, pessoal. Olha, oi, filha. Ela fica encantada de ver a Laika latindo. Né, meu amor? Manda um áudio pro pessoal. Fala um beijo, pessoal, beijo. Ah, você quer filmar? Não, não dá. A gente não sabe segurar a câmera. E deixa eu contar pra vocês uma nova atualização. Dona Clarice está comendo, meu povo. É isso mesmo. Começamos a introdução alimentar dela. Nossa, como passa rápido, né? Peraí que acho que tá surto. Melhorou. Meu povo, começamos a introdução alimentar da Clarice, gente. Ela tá comendo super bem. Essa é a primeira semaninha de introdução alimentar dela. E eu acabei de montar o pratinho dela aqui. E hoje eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, eu fiz uma cenourinha aqui pra ela. A gente tá dando pra ela tudo picadinho, né? Amassadinho. Nada batido, coado, nada disso. E eu sempre gosto de deixar um pedaço assim pra ela poder pegar com a mão e explorar. Então, da cenoura eu fiz isso. Aí, grelhei um tomatinho pra ela e também um peixe. Primeira vez que ela vai comer isso aqui. Ela já comeu frango, já comeu brócolis, batata. Mas esses ingredientes aqui, esses alimentos aqui, né? É a primeira vez. E ó, quem já tá sentadinho aqui, esperando o papá. Filha. Ó, cenourinha. Cenoura. Pega aqui. É que ela tá apoiadinha. E é que ela tá apoiadinha, tá? Pega, cenoura. Agora, ligar essa câmera, ela fica olhando pra câmera. Filho, peça atenção aqui. Ó, papajinho. Ó. Tem alguém que fica aqui sempre pronta pra pegar o que cai. Ó, o babadorzinho salva. Eita, pô. Pronto, é lá e que eu fiz. Tá, filho. Cara da cenoura pela primeira vez. Abre o bocão. Filho. Filha, muita informação, né? Muita coisa, né? Agora é peixe. Ó, meu amor. Peixinho. Ó, parece. Tem muito, né? O peixinho. Peixinho. Ela tá mordendo a colher. Ela segura. Meu povo, vou montar aqui um prato do dia. Então, ó. Vou pegar o frio de peixe aqui. Eu vou temperar eles com sal. Com uma pimentinha do reino. E alho triturado. E é aqui, ó. Tô com farinha panko. E já vou empanar nela. Direto nela, tá, gente? Porque o peixe, ele é bem molhadinho. Então, não precisa ficar passando em um monte de farinha. É, meu povo. Vou ter que rever aqui. Por isso que é bom, né? Fazer o teste antes, ó. Ó, tá realmente saindo a farinha de rosca. Eu tô acostumada a passar no peixe direto, né? Sem ovo. Mas a panko não gruda mesmo, ó. Ela sai na hora que frita. Então, vou ter que passar ele no ovo também primeiro. Mas tá ótimo, gente. Teste feito. Foi bom ter testado antes, né? Porque se chega pedido, ia perder o do pedido. E agora, vamos ver. Dona Clarice aqui. Acabou de terminar de comer. Comi um monte, mamãe. E aí, menininha? Deixa eu ver o tamanho da pança. Olha aqui. Nossa, filha, que benção. Parabéns, princesa. Parabéns. Coloquei aqui, gente, um pouco do molho pesto. Deixa ele dar uma fritadinha aqui na frigideira. A massa tá duas cores assim, ó. Porque, não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo, que eu usei duas marcas diferentes, tá? Mas eu já fiz isso porque eu tô fazendo pra gente. Ó, ele começa a fritar e soltar todo o olhinho dele. Aí eu já consigo entrar com a massa aqui. Será que é entrega? Pode ser. Eu usei aquele espinalzinho de pacote. Tá toda quebradiça a massa. Mas, a gente tem que aproveitar, né? Quando é paz, gente, faz os restinhos mesmo. Eu já cozinhei a massa com sal, então eu não vou adicionar mais sal, tá? Acho que não é, né? Vou ver como ficar um pouquinho mais. É o vizinho. Meu povo, decorei com um pouquinho de tomate cereja. E no combo, ele também vai salada, tá? Vai a sobremesa. Mas aqui, como eu tô fazendo pra gente almoçar, ela vai só assim mesmo. Mas ó o que eu falo pra vocês do peixe, tá vendo? A panko, ela não gruda bem. Então, na próxima, quando se chegar em algum pedido que tenha esse prato, eu vou empanar no ovo. E aí não tem perigo dela ficar soltando. Mas, bora almoçar. Não, 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 não. Meu povo, tá saindo agora uma feijoadinha pra duas pessoas, então eu vou colocar aqui primeiro no micro três minutinhos pra quebrar o gelo, pra depois eu abrir a tampinha. Como tá bem congelado, ele corre o risco de quebrar essa tampinha na hora de abrir. Então eu quebro o gelo dele primeiro e depois eu coloco mais dois minutinhos. Agora eu consigo abrir tranquilo o potinho, que nas instruções desse potinho ele fala que pode ir no micro-ondas, né, só não pode ir com essa tampa vedada, porque ele veda muito bem. Mas como tava muito congelado, eu faço assim e agora fica aberto. E aqui, meu povo, eu deixo, né, o torresminho congelado e aí eu coloco aqui só pra ele pururucar agora, sabe, dar aquele choque térmico no óleo bem quente. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Bom, traz dois sacos craft pra mim. Tchau. Tô colocando aqui também dois pudinzinhos de leite condensado. E ó, meu povo, temos uma nova atualização. Acabou de chegar aqui um chiqueirinho que eu tinha comprado pra Clarice e ela gostou, viu? A única coisa é que ele é meio duro no chão, né? Daí eu coloquei um cobertorzinho e joguei uns brinquedinhos ali pra ela assim. Eu fico olhando ela e ela não fica tanto tempo sentada no carrinho, né? E eu vou intercalando daí. Você gostou, filha? Depois, quando ela estiver um pouco maior, eu quero ver se eu compro bolinha e faço tipo uma piscina de bolinha pra ela. Você gostou do seu chiqueirinho, filha? Gostou? É, amor. Que delícia, né? Que delícia. Bom, meu povo, mas então foi isso. Esse chiqueirinho aí que vocês viram, infelizmente eu acabei devolvendo ele. Porque eu gostei muito da proposta e eu vou comprar um outro chiqueirinho. Mas eu achei ele muito grande, gente. Toda hora eu ficava andando aqui na cozinha e dando topada nele, sabe? Ficam sem espaço. Minha cozinha já não é muito grande ainda com o chiqueirinho ali. Tem que ser um pouco menor. Eu não me atentei na hora de comprar nas medidas. Eu achei que dava, que o espaço aqui era bem grande. Mas, no fim, ele era maior do que eu imaginava. Mas deu muito certo pra ela poder ficar aqui comigo. Olhando, né? Pra mim poder ficar olhando ela ali enquanto eu tô trabalhando. Eu não consegui gravar muito pra vocês a parte de vendas, gente. Só filmei essa feijoadinha porque ela tava bastante chorando nesse dia. Tava bem irritada. E aí eu fiquei meio nervosa. E aquele negócio, né, gente? Não é todo dia que são flores. Tava dando um monte de coisa errada aqui também no nosso delivery. Na parte de entrega, na parte de pedidos. Enfim, aí eu acabei não conseguindo filmar muita coisa pra vocês. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi feito de coração que eu consegui filmar pra vocês. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. E se você chegou até o final. E se você chegou até o final, comenta aqui pra mim molho pesto pra mim saber que você chegou até o final. E façam esse molho porque ele é muito gostoso, gente. Fica muito bom mesmo. Eu vou ver se eu continuo colocando essa massa no meu cardápio. Nem que eu vou mudando as proteínas, sabe? Não precisa ser sempre com peixe, né? O molho pesto, ele combina com tudo. Combina com um frango, um franguinho empanado. Também vai muito bem, tá bom? Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri